Flickstore.com é a loja pioneira na compra e venda de skins. Vendemos skins com os melhores preços do Brasil, trazendo meu pulgredo nas suas skins antigas e aceitamos recomendações da sua skin favorita. Temos diversas skins como facas, luvas, armas, resíduos e mais. Pronto seu inventário completo e o pagamento é a vez para qualquer banco. Utilizando meu cupom ALEAR, você vai ganhar um desconto exclusivo para suas compras. Milhares de recomendações e sempre sente qualidade garantida. Não perca tempo, link na descrição. MBR Cloud9 pela ESL Pro League, nona temporada, etapa norte-americana, Grupo C. É, rapaziada, o primeiro mapa foi para nós, a Overpass, que era de escolha da Cloud9. E agora, pique dos brasileiros, mapa da trem. O mesmo pique que eles vêm repetindo desde o início do campeonato. Eu sou o XRM, estarei aqui com o Gilzera e daqui a pouco ele fala porque já vai rolando a entrada, ainda estamos sem o raio-x. Vamos pedir aí para o nosso Observer colocar, né, esperar que ele coloque. E a entrada vai acontecendo e já vem acelerando ali o Fer. E o Taco, na verdade, é o Fer. E quem está ali com ele? O Fer e mais um. O Fer já foi eliminado. Vamos ver agora. Os números estão invertidos, não dá para saber o Taquinho. Nebo Rush, meu amigo, o Taco pega mais um, mais o Outmetic. Faz a troca. Fica no 3 contra 3, o Falenzão dentro do Bombe. Agora a Felpera ali pelo Pava, ajudando na marcação. Kei Jumbi, vai-se e Outmetic. Tem defuse kit, mas já toma na jaca. O Fallen é trocado. Fica no 2 contra 2, o Felps tenta dar a volta, se esconde atrás do Pava para ganhar tempo. Tem agora o defuse kit, o Kei Jumbi. O Felpera aparece com o Dizera por cima. Cada um leva o seu e o ponto. É brasileiro 1 a 0 no placar. É isso então. Vai rolar a entrada ali pelo Gaulet. São 3 jogadores do MIBR por ali, hein. Tem a Banguizinha, o Outmetic fica cego. Já caiu pro Bombe o Taco. Vai buscando. O confronto é o Coldzera. Quem pega o primeiro, o Fer de Galil. Elimina o Weiss. E o Rush vai dando a volta. Mas já é encontrado pelo Taco. Viu mais um meu amigo aqui. Reflexo do Taquinho. E o Kei Jumbi é pego pelo Felps que chega nas... E do MIBR tem que tomar cuidado, né. Pra não deixar nos últimos segundos que a gente sabe, né. O problema é que é mais do que ninguém o torcedor brasileiro sabe disso. A Smoke ali pra ajudar então agora essa passagem ali na direção do buraco. São 3 jogadores do MIBR por ali. O Kei Jumbi fica esperto. O Fer encontrou no Mini Strafe. E olha só o tempo, Josera. Tô começando a ficar preocupado. 20 segundos. Bora, MIBR. Vamos pra cima. O Fer encaixa o HS agora sim. O Taquinho leva o dele. O Rush aparece ali do bombeiro. A C4 vai ser plantada escondida. O Fer com 12 de vida consegue escapar. Mas o Rush leva o Felps. Coldzera buscou uma kill também. Fica no 2 contra 2. Os dois jogadores da Cloud9. Só a capa da gaita. Coldzera com mais vida. Encaixa o HS. E agora, Outmatic com 11 de vida contra 2. Ele não tem o Defuse Kit. E o Raul fica bem encaminhado pro MIBR. Que deixa pros últimos segundos. Mas resolve na bala. E agora, Outmatic pode pegar o Cold de lado. Mas é o Godzera. Vamos que vamos. Rode complicado agora pra C9. Felpera. Coldzera, na verdade, foi quem buscou a kill. Só que olha só o perigo. Encaixa duas kills ali. Equipe da C9. Coldzera responde e faz a troca. Tá muito meado. 16 de vida. Mas já levou dois. King Jumbi eliminado agora pelo verdadeiro. E o Coldzera fica esperando na Smoke. Golden acerta a pedrada. Coldzera cai também. É com você, Falenzão. Tem de vida ainda, mas nenhuma granada a mais pra trabalhar. Vai ter que ser na mira. Vai ter que ser na bala da K47. Ele fica esperando a apareção do jogador ali pelo fundo. Só que o Golden tá ali muito próximo. Só que não vai se movimentando. Falem. Vai buscando agora 57 segundos no relógio. Será que ele encontra? Não viu? O raio-x às vezes engana. Parece que o Falenzão não viu ele. Ele tá com a C4. Ele se aproxima do bombe. Será que vai tentar o Plante? Tem jogador do bombe antigo também. E o Falem vai tentar a passagem pra B de repente, hein? É uma oportunidade boa que se abre aqui pro verdadeiro. E ele aproveita, Juzera. Não pensa duas vezes. E vem no shift. Vem na maciota. Em direção ao bombe B. 30 segundos no relógio. E agora ele pode começar a acelerar. Mas obviamente ele não tem essa informação. Ele vai com muita cautela limpando cada pixel. Cada posição. Vamos ver se vem o Plante aberto. Vai vir aqui o Plante muito aberto. Inclusive. Ele pode se posicionar ali pelo paredão. Pra surpreender. Ele já fica esperando a passagem ali na direção da mega rampa. Vem jogador por ali. Mira, Falenzão. Mira que vem. O Vice tá se aproximando. Ele tá olhando pro lado errado agora. Apareceu. Ele encontrou. Mas a bala do Vice é certeira. Que era o Phelps. Ele já vai recuando. A entrada vai ser pra B. E vem ali o pulo no bem baixo. Já encontraram o Vice. Fica muito humilhado. Mas ele consegue levar o Feira. Vem a troca do Taco. Importante. Só que ele fica com 13 de vida. Só a capa da gaita. Faz a passagem pra garantir o Plante da C4. 4 contra 4 agora. Com o Dzeira. Ele viu o primeiro. Ele viu o segundo. Ele já cai agora pra jogar um pouquinho. Mas safe que nada. Achei que ele ia jogar safe. Ele aproveita a bang do Taco. E vai levar o Rush. Só que vem a troca do Golden. O Kayjumbi vai chegando pela ligação. É um 3 contra 2. A C4 tá plantada. É só tirar a cara. É só jogar safe. Só buscar informação. De repente o Taco é pego de lado. Mas o verdadeiro responde. E o Felpera chega nas costas. Nem precisa dele. Abertura agora na direção do Bombe. O Golden vai aparecer no Strafe. Aí já se entregou. A Desert Eagle é perigosa. O Felpera é o Cold. Na verdade. Lá do outro lado. Quem aparece pra buscar essa kill. O Palenzão leva o Ultimate. Mas o Rush do Bombeiro pega o Cold. Ele já fica esperando o Taco. E aí ele se movimentou o Fer. Com 15 de vida. E aquela WP que ele ganhou de presente. Faz a kill. O Taco tá esperando esse avanço. E o ponto é da VBR mais uma vez. Ele faz um Strafe aéreo. Ele passa agora. E toma muito dano. Coldzera também sofre um pouco mais. Mas ele já cai buscando a kill. E foi na Molotov. Meu amigo. Não foi na K não. KDB muito avançado. Pega o Fer o Ultimate. E o Fallen já leva o KDB na sequência. Os dois tomem no vagão ao mesmo tempo. Mas o Fallen é mais rápido no gatilho. 4 contra 2. O Ultimate que ficou ali numa posição esquisita. Com essa Smoke ali. Que deixa a perninha dele aparecendo. Mas que bala. Ele encaixa pra cima do Phelps. 3 contra 2 agora. 35 segundos. O Taco fica preso no bombeiro. Pegou a granada. Foi pego no meio da movimentação. O Fallen leva mais um. Já são 3 na conta dele. 2 contra 1. O Ultimate que vai levar também. É bom demais pra nós brasileiros. Que é só notícia boa pro Brasil. E olha só o verdadeiro. É impressionante o que ele tá fazendo. Que que é isso o Fallen? Meu amigo. Não é possível. 4K do verdadeiro. Em busca do Ace. O Fergod tá mais próximo. Mas deixa pro Fallen, meu amigo. Ferzão. Deixa o Ace. O Fallen tá cravado. O Vice. Fica esperando. Não aparece o Fer. Tirou a mira. O Fallen continua. Vamos. É pra buscar o Highlight. É pra buscar o Ace. O verdadeiro tá um Fire, meu amigo. Toma muito dano. Vai-se por ali. Ele vai aparecer. O Fallen viu. Vamos. Mas o Fer elimina. 4K mesmo assim. Highlight mesmo assim. Um round. Mas consegue sobreviver. Kondizera. Atrás da caixa aqui da liga. Fica esperando o vacilo. E vai vir domínio da equipe da C9. Kondizera ainda muito esperto com isso. Em caixa HS. E o Fallen já aparece pra ajudar também. Rush já pensa duas vezes. Falou. Opa. Kondizera que tá ali. Então. Deixa quieto. E já recua. 5 contra 4. Vantagem inicial garantida. E agora o Taquinho vai punir o avanço do Rush. Ali no bombeiro também. Começa muito bom. O round pra nós. O Golden tá miado desde o início. A gente viu aquelas HS que ele tomou. E o Fallenzão leva mais um. Felpira pega o Golden. E o Fer. É bala na testa do Outmatch. Que é ponto brasileiro. 8 a 1 Gil. Coitado. A gente falou o Bart. Quem falou o Bartzera foi a galera. Que acho que... Então a galera é o Tioco. E nem fui eu que falei que parecia o Simp. Nem fui eu do chat também. Eu só repliquei aqui. Perfeito. Longe de mim. O melhor do mundo ali. Por mais que ele esteja realmente... A gente só ecoa a opinião do público. Nós damos voz àqueles que precisam. XR. Perfeito. Exatamente dessa forma. Nós fomos ali. Com um alto valor. Um megafone. Dessa galera aí. Que tem uma criatividade infinita. Está dando muito bem. 9 a 1. Equipe BBR. Encaro um novo armário da equipe do Senado. Perfeito então. Vamos que vamos agora. 9 a 1 no placar. Vai rolar o Rambust para o Phelps. Já cara... Nossa! Estava cego meu amigo. Não tem problema algum. O Phelpera. Arranca a cabeça do Golden. Que início maravilhoso ali rapaz. Plástico demais. Um Rambust. Com aqui o cego ali o Phelps. E agora o KJB vai ficar de costas. O timing pode ser muito ruim para ele. Mas ele viu o encontro. O Fer dá muito dano. Já vai recuando por ali. O Fer gasta sua molotov. E o Phelps ainda para ajudar. A brasileira não parece que quer fazer uma entrada para A. A não ser que seja pelo bombeiro. Porque a C4 está ali próxima da B ainda. Talvez essa entrada aqui pelo fundo seja apenas um fake. Tem o KJB já que desceu no bombeiro. Mas a C4 está ali por cima. E agora vem o combate. O Taku aparecia. Mas foi o Fallen quem pega aqui. O Outmatic responde. Mas o Phelps aparece no fundo para levar o KJB agora. 4 contra 2. A equipe da C9 não está entendendo nada. Para onde que vai ser? É A ou B. E aí não importa. Porque vai levando todo mundo que aparece pela frente. O Coldzera eliminou o Rush. E agora? O Roxo é bom, hein, Juzera? E agora? Outmatic contra 4. C4 já foi plantada. É ponto do MIBR. 10x1. No placar, Juzera. É, e se você achava que estava difícil. Não sabia se ia para um dia ser finalização. Vamos dar de A, vamos dar de A, vamos dar de A, B. Pelo sistema aí, vamos ver só o Outmatic. Não vamos mais ver. Olha só o avanço para cima do Fer. Ele tem que olhar para trás. Agora ele percebe. Será que percebeu? Mas o Phelps está de olho ali para ajudar. O Fer leva o dele. O Phelps também pega a sua kill. Mas o Outmatic faz a troca. Fica ali com 52 de vida. Recua o Fer. Toma na cara também. 3 contra 3. O Fallenzão consegue ali vingar o seu parceiro. E agora 3 contra 2. Vantagem bélica, vantagem numérica. Round muito favorável aí para o MIBR. Mas tem que trabalhar com paciência. O detalhe é justamente esse, né? Que a gente vai vendo agora. Tem um jogador ali pelo Gaules, outro pelo Bombe. Os dois da Cloud9 estão na B. E a A é nossa, Gil. É, a situação de novo, né? Sendo trocar na duplinha. Fazendo uma jogada fácil entre o Fer e o Phelps. E aí finaliza, né? As ações ele praticamente na região do Olof. Entre o meio e o Olof. E quebra bastante a relação. Olha aí o Cold. Para finalizar o Weiss. Dentro de alguns segundos o Outmatic deve ir também para cima. E estabelecer essa eliminação. 13º ponto do MIBR já é realidade. Um Ralf melhor do que esse aqui. XR só se fosse 15-0 mesmo. Dentro do MIBR está indo muito bem. Um 3-2. Já é muito confortável. Porque vem um armado no Cloud9. Mas se fizer 14-1 também. Já pode separar os pregos e o martelo aí. Fazer um passo. Olha o Cold. Pelo amor de Deus, cara. O Fer agora pelo bombeiro. Fica esperando o jogador se movimentar. E vai punir. É só mais um. Phelps e Fer. Felpera tem que pegar o dele. Vamos ver. 2 contra 1. Sensacional. Incrível. Maravilhoso. O round que o MIBR vai fazer até agora. Não só pela vitória que pode vir. Mas também pela forma. Que realmente... É inusitado. Inusitado demais. É o mínimo que a gente pode falar. Vamos ver o Golden. Ele percebe. Ele acelera. E o Felpera... Encaixa o disparo. É ponto. Brasileiro. 14x1. Full troll. Full Alpe. E está aí o Merchan do Verdadeiro. Para finalizar essa primeira metade. Olha só a cara do Golden. Bora que bora, rapaziada. Já estamos de volta agora. A segunda metade dessa trem. Para voltar aqui o som do jogo também. E vamos que vamos. O MIBR obviamente muito confiante. Depois dessa primeira metade quase perfeita. E agora vem avanço ali pelo fundo. Mas já recuam os jogadores da C9. E o Fer. Pega aqui um domínio muito grande da liga. E pode marotar demais. Vamos ver qual que vai ser. E o Cold continua avançando no fundo. Mas tem jogador marcando. Rush vem para cima do Fer. Lá no fundo vai rolar combate. Vai se eliminar o Cold. O Fer consegue arrancar o crânio do Rush. Vem mais um. Fer God. Leva os dois. Sensacional. E agora o Kenjumbi. Estava marcando a saída dele da ligação. O Felps. Já leva o Weiss. É um 4 contra 2. O MIBR. Para tentar fechar o mais cedo possível. Quem sabe. Vamos ver. Falenzão. De olho ali no Kenjumbi. O Altimatic conseguiu surpreender o Taco. Mas o Falen é uma só para cima dele. E agora. Altimatic contra 3. Será que dá para ele? Já levou o Taco. Já foi avistado. E agora. Vai tomando. 35 de vida. O Felpera é quem está mais próximo. O Altimatic fica sem bala. Recarrega. Ali pelo bom antigo. O Felps vem para cima. Toma na cara. 2 contra 1. Agora o Feira. Está só o pó da rabiola ali com 12 de vida. Tem que tomar cuidado. Não dá para também. E com desplicência. Não é porque o jogo está fácil até então. E vai desrespeitar agora. Round importante. E a balaça do Falen. 2x1. Vamos jogar sério. Finaliza com tranquilidade. Define o C4. E agora 14 match points. Para segurar o coitado do Cloud9. Honestamente. Isso aqui já foi para a conta. XR. É só realmente fazer o feijão com arroz. Vamos lá. Altimatic. Já toma. E fica com 31. A situação está boa demais. Para a gente buscar aqui. Esse atropelo. Mas tem que jogar com seriedade. O Rush já foi de ralo. Melhor ainda mais. Ali pelo fundo. Quem está marcando é o Coldzera. Felps. De olho pela ligação. Altimatic. E vai-se para chegar ali pelo bombeiro. Equipe da C9. Com muita paciência. Muita calma. E olha só onde é que está o Coldzera. O Golden faz a banca. Ele vai avançar. O Coldzera está de olho. E leva o jogador. Já fica agora no 5 contra 3. O KDubi. Foi encontrado também. Muito miado. 24 de vida para ele. O Felps. Percebe. Está preocupado com o bombeiro. Meu amigo. Balassa do KDubi. Balassa do Vice. Mas é trocado agora. Toma na cara. Um verdadeiro. 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 Um verdadeiro.